E por falar em espetáculo, vamos continuar a fazer acontecer aqui no Made in Angola. Eu já disse que hoje o programa é especial, é especial para a produtora XB Label, não é? Hoje todos os artistas desta produtora passarão por aqui pelo Made in Angola. Então é boa música garantida. Por agora mesmo vamos a fazer uma curta pausa, mas não vamos em branco, vamos ouvir música boa e ao vivo. E esta música vem dele, que é o homem de quem se fala nos últimos dias por conta do seu show no último fim de semana. Vamos ouvir música boa de Trifine. 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 Hoje vamos viajar, vamos amar até a lua Baby, eu dance for you, hoje eu vou dançar pra ti Baby, vai me movimentar assim, hoje não vai lhe fazer O meu amor só relaxa, deixa eu te conduzir Baby, vou fazer gostosinho em ti Vou comer assim, mambo, com estrelas, calma Cheguei perto pra fazer o zoom, pra manter os lábios com o iu iu Tá me pedindo pra meter lá de um, ela tá implora Do coração batendo um, dum, dum, eu tô viciada no meu coiso Tá me pedindo pra meter lá de um, ela tá implora Na, 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 na... Na 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 nane na ra ni E ó, coloco a calcinha que mais gosta Olhou pra mim e virou de gosta Vem desse amor, vem brinca o cabalinho Bem, bem, bem em mim Oh, baby, vem só fazer amor Eu vou marcar você em um gozo Vou ficar quietinho sem atrapalhar você, baby Só te fui na dor Baby, fala que eu sou o número um Me fala no ouvido Vai sair a rebolada aí do fundo Só te fui na dor Vou chamar mais um pouco Não mexe muito Vai sair a rebolada aí do fundo Sou malada Amo quando falas que me amas Gosto quando topas a tua cara Quando fica toda envergonhada, amado Sou malada Amo quando falas que me amas Gosto quando topas a tua cara Quando fica toda envergonhada, amado Oh, 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 oh Oh, 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 piano Oh, 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 padrão Oh, 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 piano Mm, mamanda Inscreva-se Baby, fala que eu sou o número um Meio e fala no vídeo Passa a ir a rebolada aí do fundo Só te vai na boa Baixa, baixa, mais um Para bate muito Passa a ir a rebolada aí do fundo Sou malada Amo quando falas que me amas Gosto quando tapas a tua cara Eu não fico toda envergonhada Amo Sou malada Amo quando falas que me amas Gosto quando tapas a tua cara Eu não fico toda envergonhada Amo Oh, oh, oh Piano Controlo de ti Oh, oh, oh Piano Controlo de ti Amo 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 O amor vai descargar na cintura, na cintura revestida Amém. 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 Amém.